F-250 Branca de Neve, Trucadona, seu sossego já era. Rodrigo Ribeiro, solta o grave, meu DJ. Rodrigo Ribeiro, solta o grave, meu DJ. Rodrigo Ribeiro, solta o grave, meu DJ. Rodrigo Ribeiro, o DJ revelação de cena madureira. Rodrigo Ribeiro, solta o grave, meu DJ. 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 F-250 Branca de Neve, Trucadona. Trucadona, módulos, módulos Stetson, bluster autovalentes, a primeira trucadona do sul do Brasil. Seu sossego já era. F-250 Branca de Neve, Trucadona. Seu sossego já era. Rodrigo Ribeiro, solta o grave, meu DJ. Rave, meu DJ. Música 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 F-250 Branca de Neve, Trucadona, módulos, módulos Stetson, bluster autovalentes, a primeira trucadona do sul do Brasil. Seu sossego já era. Rodrigo Ribeiro, Rodrigo Ribeiro, Rodrigo Ribeiro. Música Música F-250 Branca de Neve, Trucadona. F-250 Branca de Neve, Trucadona. Música 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 F-250 Branca de Neve, Trucadona. Seu sossego já era. Música 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 F-250 Branca de Neve, Trucadona. A primeira trucadona do sul do Brasil. Música Rodrigo Ribeiro, solta o grave, meu DJ. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Rodrigo Ribeiro O BJ revelação de cena madureira A CIDADE NO BRASIL F-250 Branca de Neve A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? F-250 Branca de Neve Trucadona A primeira trucadona do sul do Brasil Rodrigo Ribeiro Divirta-se sem moderação F-250 Branca de Neve F-250 Branca de Neve Rodrigo Ribeiro Solta o grave, meu DJ F-250 Branca de Neve F-250 Branca de Neve F-250 Branca de Neve Trucadona Módulos Stats of Blaster Alto Valentes A primeira trucadona do Sul do Brasil Seu sossego já era F-250 Branca de Neve F-250 Branca de Neve F-250 Branca de Neve Rodrigo Ribeiro F-250 Branca de Neve Trucadona Módulos Stats of Blaster Alto Valentes A primeira trucadona do Sul do Brasil Seu sossego já era F-250 Branca de Neve Rodrigo Ribeiro O DJ Revelação de Sena Madureira Acri Música Música You pay for me F-250 Branca de Neve Trucadona A primeira trucadona do sul do Brasil So when I'm all choked up but I can't find the words Every time we say goodbye baby it hurts When the sun goes down and the band won't play I'll always remember us this way Rodrigo Ribeiro O DJ Revelação de Sena Madureira Acre O DJ Revelação de Sena Madureira Acre So when I'm all choked up but I can't find the words Every time we say goodbye baby it hurts F-250 Branca de Neve Trucadona Módulos Módulos Stats Blaster Autovalentes A primeira trucadona do sul do Brasil Seu sossego já era F-350 Branca de Neve E aí